Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pois é, aqui ao meu lado está uma versão aventureira do Argo. Argo Tracking vocês vão conhecer agora. Acompanhe! Acompanhe! Como a gente está falando de uma versão aventureira, pessoalmente eu gostei bastante porque a Fiat fez diferente dos Adventures. Agora ficou um negócio mais sutil, então você vê, claro, as molduras típicas dos carros aventureiros, rodas exclusivas, rodas opcionais, que custam R$ 1.400. O pneu Scorpion, que é um pneu misto que você pode usar na cidade ou também numa estrada de chão batido, estrada de terra. Temos também exclusividade de adesivos, então ele tem um adesivo diferente, o teto é preto, além desse logo Tracking aqui é o centro. Já temos também o rack do teto aqui, você pode colocar um rack ali para poder colocar bagagem ou até bicicleta, que existe um acessório da Mopar para justamente colocar bicicletas. Visualmente temos retrovisor escuro, adesivo Tracking na lateral, detalhe Black Piano, logo escurecido. E o principal de tudo, quando se fala em aventureiro, a gente tem a suspensão elevada em 4 cm, dando 21 cm de altura de vão livre aqui no solo. Aqui atrás a gente vê o Argo escurecido, o Fiat escurecido, adesivo Tracking e o para-choque modificado, que agora ele tem essa borda preta bem bacana e um escape escuro também. Entrando no carro, o que a gente vê de diferente é um detalhe preto nas portas, os bancos, com tecido ele tem a costura Tracking, diferenciado, a costura também é laranjada. E aqui a gente não muda muita coisa da versão do Argo normal, só que nós temos, claro, detalhes preto do logo também, a moldura aqui também é preta, então você tem o interior totalmente preto, o preto é preto, o resto é basicamente igual. Mas o Argo tem um interior bem legal, o volante tem uma boa pegada, aqui a gente já tem o comando de voz do Bluetooth, computador de bordo, a gente não tem o piloto automático nessa versão. Nessa versão a gente tem o computador de bordo menor, mas com muitas funções, velocímetro digital, economia, trip A, trip B com os computadores de bordo e todas as funções, formação do veículo, bateria, revisão, temperatura do óleo, hora do motor ligado, pressão dos pneus também tem, áudio e as mensagens que serão aí se o carro precisa fazer alguma troca ou alguma advertência de algum aviso. Ele é uma central multimídia de 7 polegadas que já possui o CarPlay e o Android Auto, tem essas funções, rádio, mídia, telefone conectado, áudio, configuração do áudio, configuração do carro, configuração de viagem, a gente consegue ver aqui também. Uma central bem rápida, bem simples, o único pecado dela é que o CarPlay ele fica minimizado, eu já mostrei isso em outros vídeos. Aí o carro tem a moldura cromada também e o ar manual, entrada USB auxiliar e o câmbio é manual. Se vocês conhecem bem dos outros vídeos, vai ver que ele tem um bom espaço, eu tenho 1,70m, tenho um palmo de distância do banco da frente configurado para mim. A gente tem Isofix para criança, 3 cabeceiras para os ocupantes traseiros, pode te cobrir porque não atrapalha a visão do motorista, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, tem um apoio de braço aqui com o motorista que esse carro não tem, mas temos um USB para o pessoal que fica aqui atrás. Porta-malas, continuamos com 300 litros de capacidade, tudo forrado, plástico revestido aqui, então o porta-malas tem um acabamento legal, iluminação amarela e pneu Pirelli, cinturato P1 que é um pneu diferente do que está ali, mas ele é 1,75 e aro 14. Na motorização, conhecido Firefly, motor em alumínio 1.3, com 101 cavalos na gasolina e 109 no etanol a partir de 6.250 RPM. Salve, salve galera, estamos a bordo do Argo Tracking, o último lançamento do Argo, agora uma versão aventureira. Gente, então o que muda ao dirigir esse carro? O Argo já é um carro que a gente testou faz tempo, um carro gostoso, um carro com uma boa suspensão, uma boa direção. O câmbio é legal, aquele câmbio meio molenga da Fiat, a Fiat não arrumou esse detalhe, mas ok, dá para você dirigir tranquilo, manual. E o que eu gosto do Tracking é que a gente tem uma versão 1.3, Firefly. E assim gente, vou ser sincero para vocês, eu gosto bastante dessa versão pela versatilidade que ela entrega no dia a dia, na cidade, às vezes você precisa pegar uma estrada e você vai tranquilo, então o motor, vou colocar a segunda, ó. Então tipo, você vai tranquilo, entendeu? Não é aquele negócio, nossa acelera caraca, não, não é assim. Mas pô, você vai tranquilo, cara, então eu gosto muito disso. E qual que é o melhor lado? Pô, economia. O motor 1.3, ele é muito econômico, 1.3 Firefly, né? 101 cavalos na gasolina, 109 no álcool, não são números expressivos. Nossa, não, beleza, mas cara, para o dia a dia é excelente. O cara que pega um carro desse, eu imagino que ele, o cara está em milhas por hora aqui, né? Para eu tomar uma multa aqui, mas enfim. O cara que pega um carro desse, eu imagino que ele acaba utilizando mais na cidade, para o trabalho, dia a dia, né? Não impede que ele use na estrada, para fazer uma viagem. Mas, então, visando esse perfil, eu acho que, pô, é um carro muito bacana. Carro bonito, né? Agora está nessa versão com essa roupagem Adventure, né? Só que agora com o nome Tracking. E aí, entra a diferença do Argo Tracking. Pô, você vai ter um carro desse, né? Usando dia a dia. Mas é um carro mais alto, para a buraqueira que a gente tem no Brasil, ele vai passar muito melhor, muito mais tranquilo. O pneu vai ser um pneu mais largo, um pneu misto, né? Um pneu Scorpion, que é um pneu um pouco mais off-road que o pneu do Argo Drive, por exemplo. Que é um pneu mais só para asfalto. Então, você tem uma versatilidade para enfrentar a buraqueira do nosso péssimo asfalto brasileiro. Infelizmente, mas fazer o quê? A gente paga IPVA, aí no final a gente ainda tem que andar em... Isso aqui que está lindo, aqui está lindo, mas a gente tem que andar muitas vezes em pistas esburacadas. Eu mesmo tenho o pior asfalto na rua da minha casa. Ela não chega a ser esburacado, né? Ou melhor, quando não está esburacado por conta de chuva, a gente vê um monte de remenda ali, um monte de paralelopípedo. Mas, enfim. Então, a gente tem uma suspensão modificada, amortecedores, novos ajustes. E isso garante o carro maior vão-livre desses carros dessa categoria, né? O HB20X, o Onix Active, o Sandero Stepway, o Renault Stepway, na verdade. Então, ele tem esses dotes. Eu mesmo, pessoalmente, não sou tão fã de, nossa, eu quero um carro mais alto. Mas eu conheço, eu entendo que o brasileiro prioriza bastante disso. Até pelo nosso asfalto, a característica desejável de um carro, né? Além de um design diferenciado e tal, 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 que eu já até expliquei para vocês no ar. Houve até um ajuste na direção elétrica por conta dessa diferença de mexer na suspensão. Eles também ajustaram, reajustaram a direção elétrica. Olha como é a terceira marcha aqui, ó. Vamos colocar a quarta marcha, ó. O carro está a 2.000 giros. Ó, pisei. Ele vai indo, né? Pisei tudo, ele vai indo. Quarta marcha é... Sacanagem. Mais um teste para mostrar o torque em baixa rotação. Ó, vamos ultrapassar de terceira aqui, ó. Abriu a ultrapassagem. Tranquilo. Então, assim, beleza. E indo embora. Então, o motorzinho 1.3 eu gosto bastante por isso. É um motor muito econômico e, ao mesmo tempo, um motor com um bom torque, um motor aspirado com um bom torque e uma boa potência para você usar no dia a dia. Talvez fosse interessante um câmbio de seis marchas, né? A gente tem um câmbio de cinco aqui. Quarta marcha. A gente está passando um quebra-mola de quarta marcha só para vocês verem o motor do carro. Não afoga tão fácil. Melhor colocar a terceira. E vamos fazer um pequeno teste de consumo, gente? Vamos. Vamos lá. Resetar aqui. Pronto. Resetei. Vou fazer um pequeno teste de consumo nesse trecho. E vamos ver. Consumo do carro andando de boa. Quinta marcha aqui, ó. Tranquilo. Consegui 12,5 km por litro. O percurso me pareceu ser levemente ascendente, né? Tipo uma subida. Mas o consumo ainda ficou um consumo legal. Só para informar mesmo. Mandei sete quilômetros ali. Bem de boa. Só para fazer uma média. 12,5 km por litro. Cara, na cidade esse carro também faz uma bela de uma média. Agora a gente está indo para o trecho off-road, né? Aí vocês vão ver quais são os dots off-road desse carro. Apesar de não ser um carro off-road, mas é um carro que dá para você andar no dia a dia tranquilo. Também dá para você enfrentar uma estrada de terra, né? Às vezes tem muitas pessoas que ainda moram em ruas não pavimentadas. Então acaba sendo também uma opção legal. Não só todo esse contexto aventureiro, mas você tem um pouco de utilidade também em cima disso. Eu quero ver agora. Agora sim o bicho pega, chefe. Vamos ver quais são as dots desse carro. Muito bom, hein? Olha. É claro, tem que pegar leve porque o carro não tem nem o controle de estabilidade. Então você... Ah, para você ver aqui, olha. Olha os doguinhos, adoro cachorros. Bacana, bacana. Fiat. Ai, ai, ai. Fiat, agradeço vocês por ter feito esse carro. Ai, ai. Sabe por quê, gente? Isso aqui não é um carro off-road, eu sei disso. Mas em inúmeros carros desse segmento que se dizem ser aventureiros off-road, a gente sabe que nenhum deles são, de fato, né? Não é um carro de rali. Mas, pô, cara, você consegue enfrentar tranquilo o percurso dele, desse daqui, de forma divertida, cara. Olha isso daqui. Ele anda legal, sabe? Então é divertido pra caramba. Vamos ver o freio. Freio também. Cara, muito legal, muito legal. Tipo, é claro, você tem que dar uma controlada, não dá pra você sair que nem um doido, porque o carro não tem controlabilidade, mas, pô, você vê que ele, você controlando, ele fica bem no chão. Principalmente aqui, ó. Continua a nossa saga aqui, acabei de dar uma pausa pras fotos, agora a gente vai se embora. Novamente. 1.3, hein? Aí, ó. Ó, você, a direção é progressiva, então, quanto você aumenta a velocidade, ele começa a enrijecer um pouco mais, direção elétrica bem leve. Dá pra dar um driftzinho, ó. E aqui são os prédios a terminar os testes. Já é mais cascalho, né? Mas mesmo assim... Aí, você vê que o carro não pegou embaixo em nenhum momento. Irmão, ali, onde que tá sinalizado ali, é onde que o trecho tá meio ruim. Tá. Passar com cautela ali, dá uma buzinada dentro do túnel, por gentileza. Beleza. Obrigado, viu? Acabou a brincadeira. Então, é isso aí, testamos a Argo Track. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Argo? Bacana, né? Pois é. Pergunta que não quer calar preço. 58.990 reais, essa versão. E comparando aí com seus concorrentes, custando 62 mil, 63 mil, 61 mil, né? Que pode ser Onix Active, HB20X, Renault, Stepway. Então, a gente tem aí um preço relativamente legal, né? Pro pessoal que curte esse design aventureiro, já que a Fiat tirou ideia, tirou Uno, tirou Palio, todos esses carros. Então, agora você tem uma opção aventureira, que é o Argo Track. E de uma forma bem sutil. Eu gostei bastante desse tipo de design. Eu gostei bastante da dirigibilidade do carro, né? Claro que o carro não é nenhum off-road, é um carro de rali, mas, pô, você consegue utilizar ele numa estrada de chão, ele é bom pra buraco, tem uma suspensão modificada. Então, por esses fatos, eu gostei bastante dele. Apesar de eu não ser fã desses carros aventureirosos, mas, pô, eu sei que muita gente gosta e eu entendo isso. E com todos os opcionais, que no caso é roda e... Com todos os opcionais, esse carro vai beirar ali os seus 61, 62 mil reais. É que tá, acho que, de acordo com os outros carros da categoria. E como o Argo, ele é um projeto mais moderno da Fiat, eu acho que ele é um carro legal, assim, eu sempre achei ele legal e, principalmente, por conta do design, né? O Argo, você pega, por exemplo, o Polo, que eu acho que... Sem entrar nos carros aventureiros, quando você pega, por exemplo, um Argo e um Polo, o Argo, ele tem um design muito mais legal do que um Polo, por exemplo. Isso que eu tenho um Polo, né? Pra vocês verem. Mas aí, com relação aos outros carros também, o Onix tá cansado, o HB20 já tá cansado também, então ele acaba entrando como uma boa opção pra quem quer entrar nesse mundo dos carros com design aventureiro e que tem uma suspensão um pouquinho mais elevada. Então é isso aí, gente. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve, compartilha e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!